Shalom, vrahá, paz e bênçãos! Nós estamos agora na série 3, vídeo 4. Nós estamos encerrando essa série e eu tenho uma palavra muito especial para você. Hoje nós vamos trabalhar com a palavrinha ser ou ter e o segredo do sucesso, tá bom? Então, ser ou ter. Interessante, a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, Deus diz para Abraão, se tu uma bênção, se tu uma bênção, a bênção é ser, não é? Ele não disse, tenhas tu uma bênção, ele diz, se tu uma bênção, seja a bênção, o ser, não é verdade? E vocês já perceberam que no cristianismo tem uma corrente aí de cristãos, até judeus, que pegaram o verbo ter, então ele é crente para ter conta bancária, para ter prosperidade, para ter carro novo, para ter a firma dele, para abrir uma filial, para mudar uma casa, para ter um apartamento, para ter uma fazenda, para ter uma fazenda com propriedade de, sei lá. Ele pede tudo, ter uma mulher nova, quer dizer, ô gente, eu fico vendo, você sabia que no hebraico não existe o verbo ter? Sabe por quê? Porque nós não temos nada, nós não temos nada. Em hebraico não existe esse ter que nós temos, ai, você é meu, eu tenho um carro. Não, em hebraico você diz, existe um carro para mim. Você diz em português, ah, eu tenho uma mulher. Você acha que ela é sua? Ela é de Deus, ela não é sua. Em hebraico nós falamos, existe uma mulher para mim, existe um carro para mim. Não é sentido de ter, sabe por quê? Porque nós não temos nada, porque nada que nós temos é eterno. Então, por isso, a ênfase da Bíblia é o ser. E tampouco em hebraico existe a palavra ter. E no outro vídeo anterior, eu tenho falado, nos vídeos anteriores, eu tenho falado muito do ser liberto, ser livre e ser liberto. Que nem sempre uma pessoa que está livre, ele é liberto. Então, são duas coisas, é estar solto, livre e ser liberto. Bom, eu quero aproveitar uma relaçãozinha, que há muita coisa, muita falta de entendimento entre o ser e o ter. Então, nós vamos ver, por exemplo, deixa eu ver se eu volto aqui, tá bom. É que, tanto o ser e ter, nós temos que ter um processo. Nós vamos ver, nós vamos no final fazer um gráfico, e eu quero ver que a gente, para falar ser e ter, você precisa estar livre e liberto também. Senão, as coisas se apegam, não é proibido ter. Então, nós vamos ver aqui que tanto o ser como o ter devem nos conduzir a uma melhor qualidade de vida espiritual, emocional e material. Então, o ser vem junto com o ter, não é verdade? Por exemplo, o ser não é inimigo do ter e vice-versa. Então, nem o ter é inimigo do ser, nem o ser é inimigo do ter. O que tem que acontecer? Os dois têm que andarem juntos. Mas, vocês vão ver, pela palavra de Deus, que o verbo ser, de ser a bênção, é mais importante do que ter a bênção. Porque a ter, a bênção, pode ser algo temporal. Agora, o ser é sempre eterno. Não é verdade? Vamos continuar meditando. Para ter, eu preciso ser. E para ser, eu preciso ter. Parece que é confuso, não é? Mas nem não. Para você ter, eu preciso ser. Por exemplo, você quer, para você ter, você tem que ser. Então, por exemplo, se eu sou médico, se eu sou engenheiro, se eu sou pastor, desse ato de ser, vai haver uma consequência, um resultado em ter. Então, é natural que um médico seja bem-sucedido e próspero, que ele ganhe dinheiro, um engenheiro, um barbeiro, um dono de oficina mecânica, não é? Então, se ele não tiver, por exemplo, honestidade, se ele ludibriar todo cliente que chega para entregar o seu carro para revisão, ele vai perder a criantela. Por quê? Ele não vai ter a oficina, porque ele não foi. Ele não foi honesto, ele não foi sincero, ele foi mentiroso, ele enganou o freguês. Ele pode enganar o freguês uma, duas vezes, mas ninguém é bobo. Você já notou isso? Se você não ficar satisfeito com o serviço daquela oficina, você não volta lá mais. E assim vai com uma loja, com a coisa que você compra, não é verdade? Então, vamos lá. Tanto o ser como o ter é uma questão de escolha. Eu escolho ser honesto, ser sincero, ser amável, ser educado, mas eu também escolho ter. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos. Estão vendo que o ser, ele dá uma base de sustentação ao ter, não é? Vamos continuar. O ser e o ter se reforçam e se completam. Isso é verdade, não é? O ser, ele se renova, ele se reforça e se completam. E isso é muito importante saber que um está atrelado ao outro. Ninguém pode ter quando não é, não é? Por exemplo, eu quero ter um diploma de médico. Então, você tem que ser médico primeiro. Para você ter um diploma, você tem que ser, não é verdade? E eu me lembro, uma vez que eu ministrava para jovens da nossa congregação, e hoje eu tenho jovens que são pós-doutores, professores de universidade, e eles me agradecem por essa palavra. Então, uma vez eu falei o seguinte, que tudo que a gente vai ter na vida começa no ser, não é? Então, a primeira coisa é ter a visão, não é? Então, essa visão você tem que ter mesmo, ter a visão. Eu tenho a visão que eu vou ter uma casa, que eu vou me casar, que eu vou me formar numa faculdade, ter a visão. Depois você sonha. Quem tem uma visão leva a sonhos. Esse sonho eu vou entender como planejamento, tá? Então, eu vejo para depois sonhar. Eu vejo um carro na minha mente. Então, eu quero sonhar com esse carro. Agora, então, ver para crer. Esse crer é que é possível eu ter um carro. E como é que eu vou ter um carro? Ganhando dinheiro, trabalhando, lutando, completando um curso, arrumando uma profissão, não é verdade? Então, crer, ver para crer. Crer para sonhar. Então, nesse sonho, você vai vendo detalhes. O sonho é importante sonhar. Não com a irrealidade, coisas inalcançáveis, mas com coisas alcançáveis. Você tem que sonhar, porque pelo sonho é o planejamento, é o detalhe que você vê. Por exemplo, uma especialidade profissional, não é? Você tem uma visão do mercado. Então, ver para crer. Crer para sonhar. Sonhar para ter, não é? Aí você concluiu o curso superior. Você tem um diploma, você tem uma profissão, você tem um emprego. Aí, quando você começa a ter, o que vai acontecer? Vai implicar na palavrinha dar. Na verdade, a gente só dá aquilo que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ah, minha mãe não me dá amor. Mas se ela não tem amor, como é que ela vai dar amor? Ah, minha mãe não me dá atenção, mas se ela não recebe atenção. Ah, minha mãe não me dá carinho, mas ela recebe carinho. Então, eu só posso dar para vocês agora, esse momento agora, conhecimento bíblico, porque eu tenho esse conhecimento bíblico. Então, vamos lá? Ver para crer. Crer para sonhar. Sonhar para ter. Ter para dar. Se a gente faz esse ciclo e a visão final é dar, você prospera. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu não parei no ter. Porque quando eu dar, eu estou sendo. É o verbo ser. É o verbo tornar-se, não é? E Deus, ele é. Deus é o ser. Ele é. Ele é a essência da vida. Ele é o ser. Não é? E eu me lembro que quando Moisés perguntou a Deus, qual é o teu nome? Eu vou lá no faraó, eu tenho que ter um nome. Qual é o nome? Eles vão me perguntar qual é o seu Deus? O que é que eu falo? E aí Deus respondeu para Moisés. Diga a ele que eu sou o que sou. Mas a palavra no hebraico, a tradução foi infeliz, sou o que sou. Na verdade, está lá assim. Eu me tornarei. Fala aqui o meu nome é. Eu sou aquele que torna aquilo que tu queres que eu me torne. Então, se Moisés estivesse com medo, ele seria coragem. Ele se tornaria coragem. Se Moisés estivesse inseguro, ele seria a segurança. Se Moisés estivesse em conflito, ele seria a paz, a coragem, não é? A determinação. Se Moisés estivesse doente, Deus é a cura. Então, Deus é, ele se torna aquilo que você quer que ele torne a ti. Aquilo que eu não tenho, Deus põe em mim. Entendeu? Entenderam como é importante? Então, o verbo tornar-se. Então, o verbo ser, somente Deus é. Mas ele abre mão de ser para tornar-se a minha necessidade aquilo que eu mais quero. Essa lição de Moisés é fantástica. E Moisés captou quem era o Deus de Israel. É aquele que torna aquilo que eu quero que ele torne a mim, que ele torne para mim. Então, vamos lá. O ser está relacionado com a essência, o caráter, com a ética, com a moral. O ter está relacionado com a prosperidade, com a propriedade de guardar, de ter, não é? E o não ter com o fazer uso das coisas. Por exemplo, hoje, meus irmãos, eu defino, eu determino o que eu quero ter e o que eu não quero ter. Por exemplo, eu não quero ter uma segunda esposa. Eu não quero. É uma opção que eu faço. Por exemplo, eu não quero ganhar na loto, por isso eu não jogo. Porque se eu jogar, não quer dizer que é vício você levar para esse lado. Não, você pode jogar. Se você quer jogar num bingo, na loto, você joga. É jogo de azar. Se você vai tirar do pão das crianças para jogar, aí é pecado. Mas se você vai jogar por diversão, alguma coisa, por distração, eu não quero ser religioso de falar que tudo é pecado. Mas eu não jogo na loto, eu, Marcelo, porque eu não quero ganhar. Por isso eu não jogo. Porque eu não quero ter dinheiro de loto. Eu quero viver em paz. Pelo menos com o que eu vivo é o suficiente. Imagina se eu ganho na loto milhões de reais. Meus nestos serão sequestrados. Eu não posso andar na rua. As amizades vão triplicar. Serão cêntuplas amizades que vão aparecer interessadas no meu dinheiro. As mulheres vão me seduzir. Gente, que inferno. Eu não quero ter. Eu não quero ter dinheiro. Ah, mas há muitas creches, muitos hospitais. Olha, eu não sei. E eu teria muito problema. Eu prefiro viver, ter menos e ser mais. É uma opção que eu tenho. Rico não é aquele que tem coisas, mas aquele que sabe fazer uso das coisas. Eu quero repetir essa frase para você. Rico não é aquele que tem coisas, mas aquele que sabe fazer uso das coisas. Agora eu vou fazer um gráfico. Tem muito tempo dessas ministrações minhas, eu não tenho feito meus gráficos. Eu tenho aqui o primeiro gráfico. Vocês estão vendo uma balança, está vendo? Há bênçãos no ser e há bênção também no ter. O ter não é pecado ter, mas o ser e ter tem que estar em equilíbrio. Por exemplo, se eu sou muito e tenho pouco, há uma carência, não é verdade? Você já viu que muitos filósofos, teólogos, muitos estudiosos, muitas vezes são muito pobres. Por quê? Eles se preocupam só em conhecer, em ser, mas esquecem do ter, do básico. Então eles não se preocupam. Encaba que há um desequilíbrio. Ele é demais, mas vive carente de muitas coisas. Por outro lado, há desperdício. Quando eu não tenho nada e sou muito, também há um desperdício aí, está certo? Então eu creio que nós, baseado em Gênesis capítulo 12, que nós podemos ser honestos para ter sono, ter a paz, é ou não é? Aquele que é honesto, olha o ser com o ter. Eu sou honesto, uma das consequências de ser honesto é ter sono. Eu sou bondoso. Uma das consequências de ser bondoso é ter recompensa. Que coisa linda, não é? Uma, eu decido ser amável. A consequência de ser amável é ter bons amigos. Eu decido ser paciente. A consequência de ser paciente é ter domínio próprio. Eu decido ser alegre. Então, eu tenho prazer como consequência do ser alegre. Ser trabalhador significa que eu terei prosperidade. O trabalhador é próspero. Não tem como aquele trabalhar e andar para trás, não é? Ser sábio para ter discernimento. Então, os sábios têm discernimento. E a palavra fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, eu sou um somatório do que eu sou de coisas que me aproximam de Deus. E eu também sou um somatório do ter a essência de Deus. Vocês estão vendo que Deus nos ama e Ele quer que você usufrua da sua vida muito bem. E para encerrar, eu quero mostrar aqui uma curva que eu fiz do desejo que está na coluna vertical e na coluna horizontal, no eixo horizontal do gráfico, que é chamado abcissa, eu vou ter a idade. Então, quando a gente é novinho, quando você tem a idade X, está vendo no eixo horizontal X, você é novinho. O que a pessoa nova quer? O X é esse aí. Ele quer ter muito, mas não quer ser nada, não é? Ele não quer estudar, ele não quer ser perseverante, ele não quer ser obediente, mas quer ter. Ele quer ter brinquedo, quer ter carro, quer ter tudo, não é? À medida que a gente vai vivendo, X1, olha lá embaixo, X1. No X1, se você subir, aí a pessoa já está na meia-idade. O que a meia-idade quer? Ele já tem, ele tem a curva do ter, a curva do ter já não é tão importante para ele e ele quer ser. Ele quer ser chefe, ele quer prosperar, ele quer ser líder, ele vai investir no ser, que é ação, caráter e satisfação. E ele não quer tanto possuir, porque ele descobriu que nesse ponto de equilíbrio entre o ter e o ser, ele possui os bens. Entenderam? Então, ele não é motivado a ter, ele é motivado em ser, mas há um ponto de equilíbrio quando essa parábola cruza com essa hipérbole. A parábola cruzando com uma hipérbole, dá um ponto de equilíbrio. Isso seria um homem normal, que eu chamo, de 40 a 50 anos você está nisso. Agora, quando você chega na minha idade, a curva do ser, eu quero tudo, ela é alta, olha lá o X2, eu quero ser. Mas o ter já é uma consequência daquilo que eu tive. Eu não tenho agora, com a minha idade, aquela ambição de ter, eu quero ter, eu quero ter isso, aquilo. Eu já não tenho mais esse prazer de ter, porque a minha satisfação está em preservar o que eu tenho, mas de ser, de ser bênção, de ser amável, de ser bondoso, né? Mas a nossa vida, vocês vão achar super complicado, mas não é. É um punhado de gráfico, tá vendo? Então, na nossa vida, vai ter, de acordo com a nossa idade, a curva do ser, ela vai sendo construída, sempre para cima. E a curva do ter, você começa com muita ambição, e depois você vai chegar à conclusão que a vida não é bem assim, eu não posso ter tudo o que eu quero, meu emprego tem que ser rentável, se eu não tiver um emprego rentável, eu vou pagar um aluguel, eu não consigo comprar uma casa. Então, essas coisas vão se ajustando. O segredo do sucesso é ter, ser e ter, mas num ponto de equilíbrio, onde a sua satisfação, onde as suas necessidades são supridas. Agora, se Deus lhe der o dom de ter, tenha, mas lembrando o meu acróstico, que se dê. O ter se justifica quando se dá. Então, eu quero abençoar você com essa palavra, e quero orar por você. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, para você ser notificado, e deixe seus comentários. Olha, esse ser e ter, comente aí o que você achou. E agora eu quero despedir de você, apresentando alguns de meus livros. Tem esse aqui, o Anulando os Laços, é um livrinho de libertação. Se você conhece alguém drogado, alguém que está com o vício da bebida, alguma prisão mental, emocional, esse livrinho pequenininho, um livro de bolso, se chama Anulando os Laços, eu recomendo. Esse aqui é o meu melhor livro, O Criador e o Homem e o Plan da Salvação. Esse livro eu escrevi em Israel, quando eu deixei meu emprego de engenheiro, e fui me dedicar à obra do Senhor, eu comecei lá com o meu filho em Israel. Mateus morava lá, quando eu fui para lá também. E lá eu escrevi grande parte desse livro, O Homem e o Criador, não é? E o Plano Divino para a Redenção da Humanidade. É um livro que eu tento ser um, como chama isso? Um promotor. O promotor, ele vai apresentar provas. Então, eu não quero concluir nada nesse livro, eu vou apresentando provas da criação, vou questionando, é um livro de questionamento, é um livro muito bom que eu recomendo a vocês. O Restaurando Doutrina, gente, é um livro que eu escrevi com a minha esposa. São 33 lições básicas. O que é o batismo, a fé, o que é anjos, os demônios. Tem gente que não sabe o papel do anjo e do demônio, acha que é tudo igual ou que tem a mesma natureza. Então, vamos ver aqui, biblicamente, jejum, como jejuar. Então, está aqui nesse livrinho, Restaurando Doutrina da Igreja do Primeiro Século. Essa aqui é uma obra muito bacana, é o judaísmo messiânico. É uma coletânea de doutrina. Aí nós vamos falar da trindade. Será que essa trindade de Santo Agostinho é correta? O pai igual o filho, igual o Espírito Santo? Ou será que há uma hierarquia entre pai, filho e Espírito Santo? Então, nós vamos questionar essas coisas. Nós vamos ver aqui definições de conceitos hebraicos. Nós vamos ver aqui, por exemplo, a palavra abençoar, barar em hebraico, conceder poder e autoridade para que você seja bem-sucedido e próspero. Então, aqui há uma riqueza hebraica de conceitos. E esse aqui é o meu livrinho que eu escrevi na pandemia. Fiquei preso, olha aí, é um livrinho grossinho, mas eu fiquei preso nessa pandemia, a primeira pancada que tivemos da pandemia, do ficar em casa. Eu aproveitei e falei, eu não vou ficar aqui dormindo, nem vendo filme em televisão. Aí eu escrevi esse livro, O Poder que Vem do Alto, que, na verdade, é o meu testemunho. Então, se você quiser saber a minha história, a minha origem, está aqui nesse livro. É um livro que eu escrevi com muito carinho, como eu conhecia minha esposa, os primeiros filhos, como eu fundei o Ministério Ensinante de Sião, como é que o Ministério foi crescendo. E umas histórias fantásticas de fé. História fantástica de fé, das coisas chegando às nossas mãos, com aquela ânsia de ser, e Deus ia acrescentando o ter. Então, basta você entrar na nossa loja. A loja é Editora Sião. Você coloca editoraceão.com e você vai acessar a nossa loja. Lá você vai ter vídeos, vai ter livros, não é? Que você pode complementar esses áudios através dos nossos livros. E visite o nosso site www.ensinandodecião.com.org.br e lá nós temos mais ou menos, olha, para você aí, vou estimar, mais de 500 artigos sobre variados temas, sobre as festas bíblicas, sobre divórcio, sobre criação de filho, sobre vários assuntos, tá? Vários assuntos. Nós temos nossos artigos lá no nosso site. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. E divulgue. Shalom, shalom. Shalom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto